Cadê meu Tom? Tom, bebelinho, tu trofias a puta! Olha! Já falei, não pode chegar! Ah, tu malaca! Eu vou sacar dentro da navinha da puta! Olha! Vai começar ela! Futebol da pia, tá puta! O tanto, boss! Fogado! Bafo! Vai, vai, vai! Gol! Gol! Matou! Matou! Tem um quadradinho! Nossa, já? Hoje eu fui a... Tchau! Tchau! Tchau!